Olá, bom dia! Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O índice de atividade econômica do Banco Central, considerado uma prévia do PIB, teve alta de 0,46% em abril, na comparação com março. No ano, na mesma comparação, o resultado acumulado chega a 1,55%. O PIB, o Produto Interno Bruto, é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Nós vamos agora voltar ao Palácio do Planalto, conversar com a repórter Gabriela Noronha. Oi, Gabriela! Olá, Renata! Olha, aqui no Palácio do Planalto, agora pela manhã, o presidente Michel Temer se reúne com o ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha. Lembrando, Renata, que tivemos aqui em Brasília, em maio, a 4ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade. O evento teve forte representação da comunidade LGBT, dos indígenas, dos religiosos, de pessoas com deficiência e também representação de jovens. Durante essa conferência, 120 propostas foram aprovadas pelos delegados e agora essas propostas vão servir de base para políticas de promoção de igualdade racial dos próximos anos. E ontem, o interventor federal no Rio de Janeiro e comandante militar do Leste, general Braga Neto, se encontrou com o presidente Michel Temer e apresentou o plano da intervenção federal e os resultados já alcançados nos primeiros quatro meses de trabalho. Vamos assistir. O motivo da minha vinda aqui para conversar com o presidente foi fazer a entrega formal do plano de gestão estratégica da intervenção. O plano já vinha sendo seguido e elaborado, inclusive eu já tenho metas atingidas desse plano, mas a formalização da edição foi feita só agora. E trazer também alguns resultados positivos, mostraram ao presidente alguns resultados que foram obtidos nessa fase da intervenção. Eu não gosto muito de passar números, porque às vezes eu falo 13,5% e é 13,4%, mas como exemplo, homicídio doloso, houve uma queda, eu estou falando de abril para maio, 11,8%, roubo de veículos que gera latrocínio, que gera morte, para nós é muito importante, houve uma queda de 5,9% e roubo de carga de um mês para o outro de 15,7%. Isso são dados do Instituto de Segurança Pública, que é uma autarquia. Se você comparar roubo de carga do ano passado para cá, a queda foi 38,9% da ordem. E o ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, também participou dessa reunião sobre o Rio de Janeiro e disse que a intervenção está reconstruindo as forças de segurança do Estado. Já os números anteriores indicavam a redução da velocidade do crescimento. Agora, fora a questão dos indicadores de confronto entre bandidos e policiais, isso realmente aumentou, dá certo? O restante, os indicadores todos que eu tive acesso, eles caem. Cai roubo de carga, cai homicídio dolosos, cai letalidade, cai roubo, enfim. Há uma queda muito significativa. O que está a indicar, embora a gente tenha que observar os próximos meses, de que, de fato, começam a aparecer os resultados dentro daquilo que nós esperávamos. Então, hoje, você já tem em processamento algo como 400 milhões de reais já estão em processamento para aquisição. Isso representa praticamente 40% dos recursos. Isso já está em processo de aquisição. E muito em breve, ele deve estar anunciando uma grande compra, que está sendo feita, inclusive coordenada com a Senasp, para que não haja duplicidade. Então, na verdade, nós tivemos que sair praticamente da destruição das forças de segurança do Rio de Janeiro, destruição, para você reestruturá-las todas, dá certo? E isso para poder alcançar resultados. E eles estão aparecendo e vão aparecer mais. E agora, Copa do Mundo. A fase de grupos da Copa já começou. Egito e Uruguai jogam neste momento. O placar está 0 a 0. Mais tarde, o esperado confronto entre Espanha e Portugal. A torcida na Rússia e no Brasil já está na expectativa e na contagem regressiva para a estreia da seleção de Tite no domingo. O presidente Michel Temer publicou nas redes sociais uma mensagem sobre a Copa do Mundo. Vamos acompanhar. Meus amigos, minhas amigas. A Copa do Mundo começou na Rússia. No próximo domingo, o Brasil entra em campo. Somos mais de 200 milhões de corações pulsando, batendo forte por nosso país. Vamos todos torcer pela nossa seleção. É hora de acreditar na força da camisa verde e amarela. No talento de nossos jogadores, na tradição da única seleção, convenhamos, pentacampeã do mundo. O Brasil sempre é favorito. Jogadores unidos formam um time fortíssimo. A partir de agora, desaparecem todas as diferenças. Prevalece nossa alma verde e amarela. E todos nós estaremos juntos na mesma torcida, na mesma fé, na vitória de nosso país. É hora de todos nos somarmos aos 11 que estarão no gramado. Boa sorte aos atletas de ouro do Brasil. E vamos rumo ao Hexa. Seis distribuidoras de energia elétrica ligadas à Eletrobras vão ser leiloadas nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Roraima, Rondônia e Piauí. De acordo com o edital publicado hoje no Diário Oficial, o leilão que faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, será no dia 26 de julho. Nesta etapa estão sendo oferecidas empresas Amazonas Distribuidoras de Energia, Boa Vista Energia, Companhia de Eletricidade do Acre, Companhia Energética de Alagoas, Companhia Energética do Piauí e Centrais Elétricas de Rondônia. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Obrigada. Obrigada.